Olá mulher dançante, como vai? Tudo bem? Eu sou Lorena Jordão e em mais um vídeo, e para quem não me conhece, eu sou professora e bailarina de dança do ventre e atuo com aulas online unindo a dança e o sagrado feminino através do curso Dança e Inspiração. E no vídeo de hoje, dando continuidade a essa série de vídeos onde eu tenho ensinado a você de forma gratuita e sem sair de casa os principais movimentos de dança do ventre, você vai aprender o movimento de ondulação dos braços. Gostou? Então clique em curtir e se inscreve no canal. Venha comigo aprender! Para realizar o movimento de ondulação de braços, imagine que existe uma cordinha puxando o seu pulso. treine sempre para os dois lados. Braço sobe, palma da mão para baixo. Braço desce, palma da mão para fora. Agora vamos alternar esse movimento com os dois braços em movimentação simultânea. Convido você a fazer agora uma variação desse movimento usando os ombros, rotacione os ombros para trás, agora o movimento nasce do ombro, rotação do ombro, cotovelo e pulso, sinta esses três pontos de energia, faça o mesmo para o outro lado, agora simultaneamente, sempre a partir dos ombros, ombro, cotovelo e pulso. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos treinar por outro ângulo. Primeiro sem o ombro, apenas a partir do pulso, pulso e cotovelo. Agora alternadamente e simultaneamente. Agora com a rotação de ombros. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto